Ela transferiu mil reais para uma conta com a promessa de que receberia 4 mil reais de volta. Tudo começou depois que um amigo dela de confiança publicou esta foto, mostrando que ele tinha ganhado um bom valor com investimento baixo. O que ela não sabia é que a conta dele na rede social tinha sido hackeada. Divulgaram no status dele que no valor de 500 reais você receberia mais em troca. Quando você começou a conversar, você achou que estava conversando com seu amigo? Isso, achei que estava conversando com ele e de lá ele divulgou o Instagram dessa moça, que eu poderia entrar em contato para falar com ela e que eu estaria super confiável, que eu ganharia o dinheiro e tudo. Durante a conversa, o criminoso que se passava pelo amigo da Jennifer indicou esta conta, dizendo que se tratava de uma funcionária de uma financeira. Ele também disse que a transferência seria feita para a conta dessa mulher. Mas o perfil é falso e a conta bancária era de um laranja. Deu trabalho para juntar esses mil reais? Como é que você fez para juntar esse dinheiro? Deu bastante. Foi basicamente o meu salário do meu trabalho. O golpe é chamado de tabelinha do Pix porque durante a conversa, o bandido apresenta uma tabela como essa. De um lado está o valor menor, que seria o investimento que a vítima precisa fazer para ganhar o valor maior em até 30 minutos. Além de não receber o valor, a pessoa ainda tem a conta hackeada também. Foi o que aconteceu com a Jennifer. Os criminosos agora usam as fotos e o perfil dela para divulgar a mesma proposta de dinheiro fácil. Ela já tentou recuperar a conta, mas não consegue. O amigo dela, que também caiu no golpe, conseguiu conversar com o criminoso. Ele pergunta se tem como devolver a conta na rede social e o criminoso diz que queria 500 reais para isso. Não faz por menos. Em seguida, ele pergunta por que a conta foi hackeada e o criminoso explica que é o trampo, o serviço dele. Obter lucro até 5 vezes maior que o investimento é difícil? Isso não existe. Quem cai nesse tipo de golpe deve imediatamente registrar um boletim de ocorrência. Em seguida, é preciso entrar em contato com o banco de onde o dinheiro saiu e com o banco para onde o dinheiro foi enviado também. Com esse boletim de ocorrência em mãos, você mesmo, sem a ajuda de algum advogado, já entra em contato com o seu banco e também com o banco que você enviou o Pix. A partir disso, você pede para o banco ele tomar alguns tipos de medidas para tentar ou devolver esse valor ou bloquear outro valor. A partir disso, o banco fez uma análise, realmente não está devolvendo esse dinheiro, já entra em contato com o advogado para ele analisar qual vai ser a melhor forma de você conseguir retornar esse dinheiro. O advogado, especialista em direito digital, diz que depois de tudo isso, ainda é possível tentar reaver o dinheiro com a ajuda da justiça. Mas pode ser um processo demorado. A orientação é tomar bastante cuidado com promessas tão maravilhosas. Sempre quando você vê qualquer tipo de proposta irreal, tenha o benefício da dúvida. Pesquise antes, entenda como é isso, converse com familiares também, antes de você tentar fazer um tipo de investimento parecido com esse. Jennifer já alertou os amigos de que não é ela quem está publicando as fotos na rede social. E aprendeu a lição da forma mais amarga possível. Sempre prestar atenção e nem sempre que a gente tem que acreditar no que as pessoas falam ou postam, né? E por mais que seja amigo nosso, a gente sempre tem que estar sabendo antes de tudo. Você teve que trabalhar um mês inteiro para ganhar mil reais. Para ganhar quatro não é assim tão fácil? Não, não é fácil. Tchau. Tchau.